As obras estão a todo vapor na região da 44, o que não afetou muito o cotidiano de quem vem às compras e do empresário daqui. Entre as mudanças, a mais nova anunciada é a implantação da zona 40, velocidade permitida na via. E isso, para o Ronaldo, é notícia muito boa. Ele que trabalha na região há dois anos e já viu muito carro passar em alta velocidade por aqui. Antigamente era velocidade alta, só no 12, como eles falam, os goianos. Agora vai melhorar. A mudança de velocidade na rua 44 já vai acontecer na próxima semana. Por enquanto, a fiscalização vai ser feita pelos agentes da SMM até a instalação de radares. Tudo para dar mais segurança aos mais de um milhão de pedestres que devem passar por aqui até o final do ano. Toda região terá fiscalização eletrônica de zona 40. Não começaremos multando semana que vem com a entrega dessa melhoria na região. Será um processo gradativo, mas serão instalados equipamentos para daqui a 60 dias, 90 dias no máximo, começar a multar se for necessário. Mas o que a gente espera é que as pessoas percebam que mesmo a 40 km por hora, eles vão ter uma fluidez muito maior, com muito mais pistas livres para circular. Outras mudanças também já estão sendo implementadas, como a ampliação da rua 44, virando uma via de mão única subindo rumo à Avenida Independência. E a Avenida Contorno, que também vai virar via única, sentido Avenida Oeste. E quem vem às compras por aqui agradece muito as mudanças que trarão mais fluidez e segurança. Nós estamos dando mais fluidez para os automóveis. Nós temos quatro pistas livres na rua 44 e três pistas livres na Contorno para a circulação de automóveis, com muito mais fluidez. Vamos retirar o semáforo 3 tempos da Independência, tirando aquele gargalo, aquele trânsito pesado na Avenida Independência. A Avenida Independência é uma artéria da cidade, portanto não teremos mais semáforo 3 tempos. Semáforo 2 tempos é só um tempo parado e um circulando. Isso cria mais fluidez, mais agilidade para o trânsito. O fato de colocar mão única na 44 e a Contorno também facilita essas conversões da esquerda e direita, sem necessidade de terceiro tempo nos semáforos. Então todas as medidas viram a dar mais fluidez.